Guardiã, herbicida à base de cetoclor, indicado para pré-siembra, pré-emergência e pós-emergência. Um herbicida com alto poder de controle de gramíneas e latifoliadas de semelhas pequenas. Total compatibilidade com o RANDAP RAIDING. Sabemos que os chinches, como também a diabrótica, ocasionam daños importantes nos estadios de emergência e estadios vegetativos tempranos do maíz. Por tanto, devemos realizar aplicaciones, tanto preventivas como também, bajo monitoreos de insecticida. E no nosso caso, estamos ofrecendo a alternativa do Bulldog, um piretroide, a base de beta-ciflotrim, para o controle e eliminación dessas plagas iniciales, como no caso de chinches e diabrótica. Também estamos ofrecendo uma solução chamada SOLOMON, produto a base de dois ingredientes activos, em uma formulação novedosa chamada uma formulação OD. Vem em base oleosa que permite uma maior persistencia do produto sobre as hojas e exerce um muito bom controle e um efecto residual. Se deveriam realizar aplicações preventivas de produtos para o controle das principais orugas, especificamente da espodóptera. Em nosso caso, temos uma solução que é o BEL, produto a base de um ingrediente relativamente novo, que são as diamidas, e que exerce um muito bom controle sobre esta plaga. Também temos a opção do Larvin, que já é um produto que tem um pouco mais de voltaio, que é um produto a base de teodicar ao 80% a uma dose de 200 gramas por hectare. Estes produtos são muito boas alternativas para o problema das cigarras, transmissor de doenças importantes dentro do cultivo. Também, em etapa de floração, estes produtos podem ser aplicados para o controle do pulgão. Finalmente, também temos problemas de doenças, para isso temos uma boa opção, que é o nativo, a dose de 600 gramas. E é muito recomendável também a utilização de multisítios com o pulgão para que também possamos ter um melhor controle, neste caso, das doenças que apareçam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto